A partir de hoje, o Jornal TCM apresenta uma série especial de reportagens que traz um olhar apurado sobre como os microempreendedores individuais venceram os desafios impostos pela pandemia. Histórias de criatividade e contribuição para a economia. Como esses pequenos empresários reagiram e cresceram em meio a tantos obstáculos. Hoje vamos conhecer a história de Lucas e Ana Beatriz e da loja de camisetas deles, que saiu do mundo virtual e já tem a própria casa. Se um dia no passado nos dissessem que enfrentaríamos tamanha batalha, não acreditaríamos. Foi tudo tão rápido que, num piscar de olhos, o mundo virou de cabeça para baixo. A pandemia do coronavírus foi decretada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020. De repente, a gente se viu numa sociedade cheia de protocolos de segurança no combate ao vírus. Máscara para a boca e o nariz, álcool para as mãos. Higienização constante. Faz mais de um ano nesta rotina. Já são mais de 550 mil mortos no Brasil. Mas, aos poucos, começamos a ver uma luz no fim do túnel. A vacina tão esperada e que traz esperança de dias melhores. Foi um ano cheio de altos e baixos. E ainda é. A gente não pode descuidar. Um ano em que muitos ficaram desempregados. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, 377 brasileiros, em média, perderam o emprego por hora em um ano. Os dados são de abril. E aí, o que fazer? O jeito foi se adaptar à situação. Lá no meu sertão, para o Caboculê, tem que aprender um novo ABC. O J é G, o L é Lê, o S é C, mas o R tem o nome de Rê. Até o Y, lá é Piscilone. Então, foi daí que a gente pegou o nome e deu o nome da loja. Mas algumas ideias antecedem a pandemia. Mais precisamente, há dois anos. Lucas e Ana Beatriz estão casados desde o dia 3 de março de 2021. Moram em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foi com a camisaria Piscilone que eles conseguiram renda para promover o casamento tão sonhado. Só que um dia antes da festa, o irmão de Ana foi internado com a Covid. Ele tá bem, mas na época o clima para comemorações acabou. Então, o evento foi cancelado com um dia de antecedência. Porém, o casamento tinha que acontecer. Afinal, o apartamento já estava pronto e a papelada do cartório também. O casamento foi na sala do apartamento novo, com a participação apenas dos pais de Ana, de Lucas, os padrinhos e o pastor. A festa foi adiada para o mês de novembro. É, mas no começo o objetivo era apenas ter uma renda para ir ao cinema, a restaurantes. Era só isso que eu queria. E aí eu pensei em algo que eu pudesse empreender para poder ter dinheiro para isso, né? E aí pesquisando, e aí eu chamei ela e pensei, poxa, já que é para os dois, por que não chamá-la também para fazer parte desse projeto? Hoje em dia, a loja é a principal fonte de renda do casal. A demanda de vendas supera os gastos. Lucas tem 23 anos e Ana, 19. No início, o medo de empreender foi diário, mas eles explicam que apostar no negócio é sempre correr riscos. E um passo adiante é necessário. Mesmo tão jovem, a gente conseguiu colocar algo no mercado e que as pessoas não só aceitam, mas têm orgulho da nossa empresa e têm orgulho do que vestem. Em 2019, Lucas foi ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O SEBRAE, Regulamentar o Negócio, abriu MEI, o Microempreendedorismo Individual. Ele deu pontapé inicial num futuro que seria próspero. Posso citar várias importâncias de você ter um negócio regulamentado. Primeiro de tudo é a credibilidade que você passa para o cliente. O segundo são as oportunidades de você ter um CNPJ. Você como empresário, microempreendedor, você precisa ter um CNPJ para abrir oportunidades. Por exemplo, roda de investimentos, além de várias outras coisas que você pode adquirir até mesmo junto com o SEBRAE. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, existem mais de 12 mil negócios regulamentados pelo SEBRAE. Desse universo, como aponta o serviço, quem está no topo da lista é o setor de vechuário, com 1.163 microempresas regulamentadas, um percentual de 9,49%. Se o empresário está preocupado em como regularizar, nós atendemos tanto no formato presencial, a gente está funcionando aqui em Mossoró de 7h30 às 5h30, todos os dias, de segunda a sexta. Também funcionamos no formato remoto, com orientações online, através de WhatsApp, através de videochamada, de videoconferência. É só entrar em contato conosco através da APG do SEBRAE, do SEBRAE-RN, e solicitar o agendamento. Tudo começou pela internet. A porta de entrada para muitos negócios nesta nova era. O espaço físico só foi aberto recentemente. No dia 27 de julho de 2021. As dificuldades em 2020, por causa da pandemia, assim como em outras áreas, foram inúmeras. Mas as redes sociais foram um bom caminho para se estabelecerem. A gente enfrentou muitos obstáculos, mas foi algo bom. A gente cresceu muito nessa pandemia. É tanto que hoje nós estamos no nosso espaço físico, que era um sonho nosso, desde quando a Piscilone era tudo no papel. Não houve tanta mudança na questão das vendas, apesar da crise. Por quê? Porque a gente já atuava de forma online. Então a gente não precisou, de certa forma, ter que se reinventar naquele momento. Se a gente estivesse, talvez, só no físico, a gente precisaria ter que mudar muitas coisas. Lucas e Ana montaram o negócio como MEI, mas precisaram migrar para a ME, a microempresa, porque passaram para um espaço físico e pretendem ter mais sócios no futuro. Mas não deixam de reconhecer que o SEBRAE foi fundamental na história do casal, que conseguiu abrir um espaço para os clientes mesmo em meio às turbulências da pandemia. Eles davam consultoria para a gente. Sempre que a gente precisava, a gente ia lá. Então a gente recebeu consultoria de BMC, para poder desenvolver um canvas, idealizar nosso negócio. O nosso foco é consultoria e treinamento. Nosso principal produto é conhecimento. E é isso que a gente oferece para o empreendedor. Nós temos no nosso site várias trilhas educacionais, mentorias gratuitas, programas para que ele possa estar melhorando a gestão do negócio dele. Principalmente nesse momento de pandemia, onde o digital, ele bombou. Em cada cantinho do Nordeste, um palavreado diferente. Em Mossoró, Bonitim da Cobal, Sostô e Peraínda são falados diariamente. Se você for de outro lugar, é provável que nem saiba o que isso significa. Mas o que importa é que cada estado tem suas próprias características. Histórias não são escritas apenas em livros, revistas, cadernos, enfim. Mas em qualquer lugar por onde a gente passa. E aqui na loja de Ana e Lucas, as histórias são estampadas aqui, em camisas. É do Nordeste Potiguar para o mundo. Esse é o nosso sonho, é aumentar a família da Piscilone, é proporcionar empregos. É o principal sonho da gente e ser um vetor de mudança de vida para muita gente. Seja para quem usa a camiseta e seja para quem vende a camiseta. A gente quer muito levar a Piscilone para o Brasil todo. E poder fazer o nordestino se orgulhar de onde ele estiver. E poder, para que ele possa se vestir e se empoderar com nossas camisetas, levando o Nordeste onde quer que ele esteja. Aqui no Brasil e fora também. Música 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 Música